Parece que você conhece tudo o que eu peço Sabe onde estou quando te procuro Sabe o que eu quero quando eu te chamo As noites quando vou dormir é como um sangue som Falando baixinho o teu nome em chão Mas falta a coragem pra dizer te amo Penso às vezes te encontrar na beira da praia Junto com você, vida da minha alma Ficar com você amanhecendo o dia Penso passear contigo o meu tempo inteiro Sinto o cobertor, sinto o travesseiro Ficar com você amanhecendo o dia Quero me perder de amor nos teus braços Quero te dizer frase de apaixonado Quero te amar a minha vida inteira Ser teu paraíso Quero teu amor comigo aqui pra sempre Desenhar teu nome na tela de azul Quero confessar por Deus Eu te amo Amor, I love you